E já que estamos com o nosso convidado de hoje, o Tiago Braga. Bem-vindo, Tiago. Tiago, como é que tu estás? Obrigado. Tenho que vos dar os parabéns, porque eu já tinha estado cá quando tinha o coração diferente, não é? E esta versão da casa é mais confortável. É, não é? É mais gira. É fixe, é mais laid back, é mais cozy. Sinto e os bancos são mais confortáveis. Os outros, quase uma pessoa ficava muito para trás. Pois é, não tinha postura. Eu sentava-me sempre na pontinha. Tinhas um encosto. Aqui temos uma coisa, é que treinámos a postura. A postura. Sim, portanto. É horrível. A minha... não. Está acertada até agora. Postura. Olha, e tu vens-nos aqui falar hoje do que, Tiago? O que é que tu andaste a fazer? Posso falar do tempo? Não, é para falar do que eu andaste a fazer. Tu vamos falar. Estava, tu vamos falar mesmo. Ok. Estavas a ter ir aos assim vestidas. Mas pronto. Hoje está, pelo menos eu estou de calça. Eu não. Tu tiveste agora uma música nova que se chama Dois a Perder, não é verdade? Exatamente. E eu quero que me contes tudo. O videoclipe, como é que te surgiu a ideia, tudo? É sim. A ideia da música, a música já foi escrita há algum tempo atrás. Ela foi escrita em 2017 com um grande amigo meu, que é o Tiles. E ele é um dos maiores segredos dentro de uma musical portuguesa. E ele escreve para pessoas como o Ablai. Ele escreveu o Faz Gostoso. Escreveu nada mais do Fernando Daniel. Portanto, ele é assim... Decorem as Snow Tiles, porque eu acho que daqui a uns tempos vão ser bombardeados com ele por todo o lado. Portanto, eu escrevi essa música... Este é mais um. Eu acho que ele vai ter muitos, muitos, muitos mais. Ainda mais. E o single basicamente fala, portanto, o título da música é Dois a Perder e Dois a Perder. Porquê? Porque eu acho que quando... Todos nós temos aquela pessoa que nunca vamos esquecer, ok? Se eu te perguntar qual é a relação que tu nunca vais esquecer, tu estás a pensar num nome. Ai, meu Deus. Tu estás a pensar num nome. Tu estás a pensar num nome. Eu estou a pensar num nome. Eu posso dizer. E toda a gente lá em casa provavelmente também está a pensar num nome. Sim, claro que sim. Eu acho que neste tipo de relações que têm muito significado, quando elas acabam sofrem sempre os dois. Nós temos sempre a ideia que, pá, o cabrão sem sentimentos... Eu posso dizer estas coisas? Não posso. Pode, pode. Estense e creio. Eu leio de oito anos ontem, está tudo bem. O cabrão sem sentimentos que fica sempre a ganhar e é que sai vencedor, mas isso não é verdade. Também pode ser a cabra sem sentimentos, por exemplo. Também pode ser a cabra sem sentimentos. Exatamente. Mas eu acho que neste tipo de relações que eu vos falei, eu acho que isso nunca acontece. Perdem sempre os dois. Mas quem acaba com o outro também só... Sofrem sempre os dois e até porque se destroem um ao outro. Pelo menos na relação que eu tive, que me fez escrever esta música, foi isso que aconteceu. Ok. Portanto, o tema da música é esse. O videoclipe. Tive muitas voltas, foram muitas ideias diferentes, tinha muitas coisas a escrever. Deixa eu só te interromper um bocadinho aí, até porque o videoclipe tem uma coisa muito especial, porque tu escreveste o argumento, és realizador... Eu não escrevi sozinho. Tu escreves sozinho, mas também escreves o argumento, também realizas, também produtos... É tudo, faz tudo. Tu metes-te em tudo. Eu tenho facilidade porque, para quem não sabe, eu estudei cinema. Portanto, acabei depois nunca a ir exercer na área de cinema, porque viquei mais à música. Mas exerces de certa forma. Mas acaba por ir... Estas videoclipes estás ali um ar. Sim, dou um ar de realizador e um ar de minha graça. Mas pensas em voltar, ainda ter uma carreira no cinema, já não? Não, acho que não. Eu acho que estudei cinema porque, na altura, a minha carreira começou por eu começar a fazer vídeos para o YouTube. E foi a cena do YouTube, que agora já nem me considero YouTuber, mas foi a cena do YouTube que me fez estudar cinema. E depois eu percebi que o que eu gostava era da parte disto, fazer videoclipes, fazer vídeos, não tanto se calhar o trabalhar em cinema, porque são projetos muito longos que demoram muito tempo e eu canso-me. Eu gosto de ter vários projetos diferentes e sempre, três em três meses, estar a fazer uma coisa nova. Não estar durante três anos a fazer o mesmo projeto, que é isso que acontece em cinema. Mas nota-se muita parte cinematográfica nos dois videoclipes. Sim, obrigada. Isso é muito bom. Então, vamos voltar então a esta história do videoclip. A história do videoclip. Até porque estes videoclipes são muito especiais. Sim, são muito coloridos, muito rainbow. Mas a ideia para este videoclip, eu sabia que queria fazer uma coisa mais dark, porque acho que é isso que a música pede, uma música assim dark pop, uma coisa mais pesada. Depois, queria fazer uma coisa que, em termos de narrativa, fosse um bocadinho mais ousada, assim, um bocadinho mais edgy, porque já tinha sido ator no videoclip anterior. Mas o papel foi super simples, não fiz grande coisa, a verdade é essa. O mérito foi todo do Nelson e do Guilherme, que foram os atores que impressionaram comigo. O destaque tem o dele, o Guilherme. Mas na altura o meu papel foi muito simples, só que despertou-me um bichinho do acting. Então eu pensei, ok, desta vez vamos fazer um videoclip em que tenhas um papel complexo. Não sabia se ia conseguir. Aliás, muitas das cenas mais apimentadas do videoclip, eu achei que não ia ser capaz de as gravar e tínhamos planos Bs preparados nos dias das rodagens para gravar. Olha, o Tiago não está a conseguir-nos fazer isto, mas acabei por conseguir, exatamente. Que incrível. Ah, mas não estou nervoso. Estava. Estava? Mas porque ele era giro? Também, porque o Nuno é muito giro e porque o Nuno é um ator incrível. Ele é ator já com muitos anos de experiência. Também não foi à toa que eu pedi a ele para participar, porque eu sabia que assim, eu não sou ator. Portanto, a nível de acting eu sou assim um bocado para o péssimo. E eu tinha que estar com alguém que fosse muito bom para disfarçar o meu não acting. E até para te dar a confiança do que poderes errar. Só que depois, claro que acabei por ficar nervoso, porque estamos a contracionar com uma pessoa que é importante, já fez muita coisa na indústria, não é? E também porque não é fácil estarmos, nós não estávamos nus, não é? Mas estar assim de roupa interior e calções, a simular uma cena assim mais sexy, não é? Isso é pessoal também, não é? À frente de uma equipa de oito pessoas com uma câmara. Pois. Não é? É uma coisa de fábrica. É uma coisa simples, não é? É verdade. E este videoclipe, em específico, trata de um tema um pouco sensível, não é verdade? Sim. Homossexualidade. E queres-nos falar um bocadinho sobre isto? Eu já sei que tu te assumiste há um ano atrás, não é verdade? Sim. Olha, por acaso fez, antes de estarmos em 24, fez há 3 dias, foi dia 28 de Abril, ou 20 acho eu, que eu lancei uma single ilusão em que me assumi para as redes sociais. Era assumido na minha vida pessoal, mas fez toda a diferença. E sentiste alguma diferença na tua relação após a... Toda, toda. Sim? Tinha relação com a vida? Não, não. Não, não. Com a vida, eu também quero saber. Mas sim, sim, senti completamente a diferença. Veja a tua carreira. Completamente. Sim? Só para teres noção, eu acho que ainda sou uma artista pequenina, tenho muito para crescer, mas antes de eu lançar o ilusão, o máximo de views que eu tinha tido num videoclip eram, pá, e 15 mil. E aquilo para mim era incrível, porque, oh meu Deus, eu cheguei às 15 mil views, era um marco super importante para mim. E este videoclip, tudo bem que é passado um ano, mas já está quase a chegar às 400 mil. Incrível. 400 mil views não é muito se fores comparar com o Diogo Pissarro, com o Fernando Daniel, mas é o máximo que eu alguma vez cheguei e não estava, por muito que isto pareça àquele discurso de Blogger Sonsa, não estava mesmo nada à espera. Agora, Blogger Sonsa, isso foi muito bom. Vou começar a ler. Então, notaste imensa diferença na tua carreira. E notei também a diferença nas pessoas, que era uma diferença que eu não estava à espera de notar, que foi, eu senti que as pessoas começaram a acreditar mais em mim naquilo que eu fazia porque se sentiam representadas. Eu recebi dezenas e dezenas e dezenas de mensagens. É lógico, vários comentários, não foi? Sim, há comentários no YouTube. Imagina as mensagens que não vão para os comentários. Há comentários no YouTube do Brasil, da Colômbia. Da Colômbia. Nunca pensei que... Brasil faz sentido que eles também falam português, não é? Mas da Colômbia nunca pensei que... Olha, e como é que se dá na tua cabeça, tu, Tiago Braga, que já te tinhas assumido, não é, como tu disseste aqui, como é que se dá há um ano atrás pensar, não, eu quero assumir isto para o público, para o meu público e para o mundo em geral? Porque já tinhas lançado músicas anteriormente, mas só aqui com a ilusão é que... Sim. Eu nunca... Eu sou o Tiago Braga, sou este. Sim, sim. É assim, eu nas mulças tinha lançado, nunca tinha propriamente escondido o facto de ser gay, porque não andava a comer meninas nos videoclipes, como acontece recorrentemente na indústria, não é? Mas não fazia isso. Mas a decisão foi porque eu comecei a perguntar-me a mim próprio, e são perguntas que eu te coloco aqui e lá para a casa, que é quantos artistas pop portugueses assumidamente gays ou transexuais ou lésbicos, queer no geral, ok? A que vocês conhecem? Quantos é que estão a tocar na rádio? Quantos é que estão a tocar? Assumidos, sim, sim. Quantos é que estão a tocar? Nós temos quantos festivais de verão? Festivais de música em geral em Portugal. Temos vários. Quantos é que estão nos festivais? Ok. Quantos artistas de música é que vocês conhecem que fazem videoclipes com meninas? Mas, na verdade, aquilo é só um boneco que eles têm que montar porque alguém os obriga, ok? Quantos videoclipes com histórias gays ou transexuais... Quantos videoclipes é que não foi o menino e a menina, ok? Comeram-se um ao outro durante três minutos. Sim. É que vocês se lembram de terem sido lançados nos últimos cinco anos em Portugal. É verdade. Mas é que está a mudar. Eu sei, mas imagina... E tu está a mudar muito mais lentamente do que o que devia, não é? É isso que eu senti. E foi por isso que eu me assumi. Porque eu fazia estas perguntas e pensava, epá, tu és um... Eu não vou dizer as neiras, mas sou do Portanto, teria outra coisa do que vou dizer a seguir. Tu és um hipócrita do caraças. Sim. Porque estás aqui a debater-te sobre estas questões todas e o que é que tu estás a fazer para mudar isso? Pois. E isso fazia-me um bocadinho com em chão. Claro. Por isso é que eu decidi, ok, não. Tenho que me assumir. Tenho que fazer alguma coisa. E acabaste por ser diferente de uma coisa que não devia ser diferente. Sentes que ficas rotulado, de certa forma. Ou até sente o oposto. O Tiago Braga que é gay. Sentes isto? Eu não sinto o Tiago Braga que é gay. Sinto que, às vezes, por representar muito naquilo que faço nos videoclipes, a temática LGBT, se calhar fico um bocadinho associado com o... Pronto, então é aquilo. É o gajo que faz videoclipes gays. Estás a ver? E sinto que não há muito espaço, não é? Na indústria. E sinto que não há muito espaço. Não há espaço. Não deixam que haja espaço. Acho que também, por parte da indústria, existe muito medo. Porque é assim, a verdade é que nós... O único grande exemplo de artista LGBT que temos em Portugal, que infelizmente já não é entre nós, foi o António Variações. A verdade é que eu acho que as labels hoje em dia, as agências, não sabem muito bem como trabalhar um artista LGBT. Porque se vocês pensarem, nós não temos um Troye Sivan, nós não temos um Sam Smith, nós não temos uma Halsey, nós não temos... Quer dizer... E, por exemplo, temos que ir importar coisas que existem lá fora. Eu hoje vou ao concerto da Pabllo Vittar, para virem para o lado em aula. Eu adoro a Pabllo, acho que ela é incrível. Mas porque é que nós temos que ir importar coisas do Brasil se temos coisas caras? Nós temos caras artistas desses. Maninha pega neles. Nós temos. Não é preciso montá-los de raiz. Muitos deles já têm as identidades completamente formadas, já sabem o que é que querem fazer. Portanto, o produto já está feito. É só pegar nele e lançar. Eu não sei porque é que isto ainda é um problema na nossa sociedade. Porque é que isso ainda é tão difícil. E foi por isso que eu me assumi. Porque é assim, eu acho que não sou um artista pequenino. Não tenho o poder que outros artistas, se calhar, teriam para mudar as coisas. Mas eu não conseguia deitar-me à noite e pensar... Epá, tu és um hipócrita. Tu não estás a fazer nada para me dar isso. E agora consigo... Ainda que o meu reach não seja aquele que eu gostava de ter, porque não são o Fernando Daniel e o Diogo Pissarra... Por enquanto... Sim. E que são artistas que eu admiro imenso, by the way. Gosto muito deles. Mas já foi um grande passo na minha opinião. Já foi um grande passo e consigo deitar-me à noite a saber que estou a fazer o meu papel. Sim. E com certeza deve ter ajudado bastantes pessoas. Sim. E é isso. É sentir nas mensagens de apoio que recebo. Eu lembro quando me lancei os anos. Eu recebi dezenas e dezenas e dezenas de mensagens de pessoas a dizerem... E também agora com as coisas a perder. Obrigado por fazeres isto. Obrigado por nos representares. Obrigado por eu sentir que tenho um videoclipo, que representa uma história com que eu me identifico. E não é sempre o mesmo gosto. Exatamente. Porque a verdade é que a mal-fobrindo existe em Portugal e é preciso... Mas é isso que queria te perguntar. Achas que ainda é uma coisa muito crescente? Eu zero. Não sinto nada disso porque eu própria não sou assim. Exatamente. E não fui criada dessa forma nem a minha mãe, nem nada do género. Mas tu na tua vida pessoal, com a tua família, como é que foi? Eu na minha vida pessoal tenho muita sorte. Porque a minha família sempre foi ok com o facto de eu ser gay. Ok. E sempre me apoiou imenso independentemente disso. Para eles é indiferente. Aliás, eu lembro-me de estar com receio de contar ao meu pai. E quando contei... Não ia muito tempo a cozinhar aquilo, a pensar como é que ia dizer. A minha mãe já tinha contado um bocadinho mais cedo, mas quis esperar até contar ao meu pai. E lembro-me de contar ao meu pai e o meu pai ficar de género. Mas é só isso? Tens para me dizer? Pensei que era assim uma coisa. Pensei que de fogo, sei lá, tinhas cometido um crime qualquer que tinhas, não é? E tu deves-te sentir agora muito livre, não é? Sem esse peço. Muito, muito mais livre. Mas tenho a noção que sou privilegiado porque não é a realidade da maior parte das pessoas em Portugal. Sim, há poucos pais que se calhar teriam essa reação do... Poucos. Era só isso que você me diz. Eu recebo mensagens de pessoas que foram... Aliás, recebo mensagens e tenho exemplos de amigos próximos que foram expulsos de casa dos pais por serem gays ou lesbicas. Eu não percebi isso. Isso acontece, ok? Nós somos um país que os gays podem casar, podem adotar. Nós fomos anfitriões da Eurovisão, pelo amor de Deus. Não há evento televisivo mais gay no planeta que não seja a Eurovisão. Mas ainda assim, temos minutos a sejerem expulsos de casa, minutos a sofrerem de bullying, pessoas no trabalho que não se sentem confortáveis. Ainda esta semana, um casal lésbico de amigas minhas veio de Porto para Lisboa. Não é preciso dizer a empresa, toda a gente sabe quem é que faz o Expresso Porto de Lisboa. E durante a viagem, a certa altura, entrou um indivíduo que... Presumo que elas estivessem a dar um beijo ou... Elas não são um dar show-off, atenção. E mesmo que estivessem a dar show-off, ninguém tinha nada a ver com isso. Mas fazíamos o que faríamos com um casal lésbico ou dar show-off no autocarro. Não é? E que é muito comum. Acontece em bancos, em parques e em todo o lado. Mas elas contaram que... Elas têm isto registado em vídeo. Já lhes disse que elas viam publicar o vídeo na internet. Elas não querem dizer, não querem confusão. Mas a verdade é que elas foram, durante a viagem toda, insultadas, chamadas de porcas. O gajo a dizer que ia fazer queixa delas por elas serem fufas. E, inclusive, começou a fotografá-las e a filmá-las. E não só as pessoas todas que estavam no autocarro não fizeram nada, como o motorista, que elas foram ter como motorista a dizer que estavam a ser discriminadas, e o motorista não fez nada. E eu, agora, para responder à pergunta, ainda existe homofobia em Portugal? Eu pergunto, o motorista não é homofóbico? As pessoas todas que assistiram e que não fizeram nada. É que não ser homofóbico não é ver dois gays na rua e não mandar uns insultos. Isso é ser cívico. Isso se chama civismo. É diferente. Ser homofóbico é tu veres duas pessoas a serem discriminadas por causa da sua orientação sexual e não fazer nada. Exato. Mas porquê que isso tem de ser um rótulo? Porquê que é o Tiago gay? Mas porquê? É o Tiago como pessoa. Mas porquê gay? Lá está. A Maria é lésbica. Mas porquê lésbica? Lá está. É diferente porque tens as vidas a Maria. Os comentários que me chegam é mesmo esse. Obrigado por teres retratado a tua história e não teres posto o filtro daquilo que as pessoas acham que é normal. Porque o que é que é normal? O que é normal para mim não é normal para ti, não é normal para ti. Isto é a tua normalidade. Isto é o meu normal. Isto é aquilo que eu conheço a minha realidade desde que eu... Desde sempre? Desde sempre. Desde que eu me tornei adolescente e quando tornes adolescente começas a ter sentimentos, não é? Claro. Começas a descobrir quem tu és. Isto é a minha realidade. Sempre foi. E não percebo porque é que para as outras pessoas isto não pode ser uma realidade que é válida. Porque eu não ando por aí a obrigar as pessoas a transformarem-se em homossexuais e em lésbicas. Não é isso. Aquela cena da gay agenda que querem... Todos que serão. Partidos. Essa malta dos partidos que é contra ideias mais de... Por exemplo, eu sou a favor daquelas sessões de orientação sexual que havia nas escolas secundárias. Sim. Há um tempo houve uma polémica por causa disso porque estão a tentar fazer lavar a cabeça aos miúdos, torná-los gay. Ah pá, que estupidez. Isto são pessoas com a mente mais pequena, não é? Mas isso ainda acontece em Portugal, percebes? E eu acho que esse tipo de coisas lutam-se através da representação. Porque se tu pensares bem, há umas décadas, várias décadas atrás... Isto sempre existiu, isto não é uma coisa nova. Sempre existiu. E não é só isso. Não é só isso. Não só existe desde os primórdios da humanidade e nos tempos egípcios até eram considerados como figuras próximas dos deuses. E se tu vires das pinturas deles, há pinturas de neves com mulheres, homens com homens, mulher e homem... Portanto, isso existe desde os primórdios da humanidade. Mas, eu acho que a questão da representação é importante porque há décadas atrás não era normal as pessoas de raça negra sentarem-se à frente nos autocarros. Sim, entre tantas outras coisas, não é? Também não era normal, por exemplo, as mulheres votarem ou quererem ser presidentes, quer dizer, que tu disse que as mulheres serem independentes, não é? Eu nasci nesse tempo. Não é? Mas há décadas atrás. Isto era assim. Porquê que as coisas mudaram? Porque houve um grupo de pessoas que flutou por essa representação. E por isso é que este tipo de coisas é que é importante. E é por isso que eu, desde que me assumiram a ilusão, eu prometi que nunca mais na vida voltava a fazer um videoclip que não tivesse representação LGBT. Vou cada vez ser mais gay. Portanto, pá, se não gostam, moldem-se, porque vou continuar a ser mais gay. E gostava que houvesse mais espaço para os artistas LGBT na indústria, porque a verdade é que isso nas novelas vai acontecendo, no cinema vai acontecendo, na música sempre não acontece tanto. E gostava que artistas que já são grandes, que tenham uma voz para... Repara uma coisa, tu não tens de ser um artista gay para fazer um videoclipo a contar uma história gay. Claro que não. Não precisas de ser gay para lutar pela representação LGBT. E eu gostava que os artistas que são grandes em Portugal sempre percebessem disso. E pronto, talvez que seguissem... Já estamos fartos do videoclipo do menino e da menina, que se conhecem e pronto. Já está a vista ou mais que viste. Outra vez arroz, podem se calhar fazer alguma coisa diferente. Damos mais coisas para além de arroz. É isso. Por isso que vamos lutar. Muito obrigada. Obrigada pela tua presença. E um beijinho grande. Beijinho. Obrigado. Obrigado.